E hoje com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva. França Teixeira também está conosco aqui. Bom dia para os dois. Já queria começar perguntando para o presidente, a gente não vai entrar direto na política, porque eu acho que essa informação é importante, tem muita gente esperando. Quais são os próximos passos, as próximas etapas em relação ao concurso? Já foi divulgado o resultado, então, claro, tem muita gente na expectativa. Afinal de contas, como serão as nomeações e quando? Bom dia a todos os radio-ouvintes e também da transmissão ao vivo. Nós estamos também na TV. Então, Cintia, é um prazer estar de volta ao seu programa aqui, da Companhia do Francis. E essa questão do concurso é só esperando a decisão da banca que foi contratada, que realizou o concurso. Nós temos algumas situações de recursos feitos pelos concurseiros. Então, os candidatos apresentaram algumas contestações. A banca examinadora está fazendo análise e avaliação desses recursos para que, em seguida, possa apresentar o resultado final. A nossa lógica é poder fazer a nomeação de imediato. Estamos já preparando um treinamento para esse grupo de servidores que vão ingressar na Assembleia, para que possam chegar contribuindo. A nossa lógica é fazer com que essa renovação traga melhorias aos serviços que a Assembleia Legislativa presta ao povo piauiense. Nós queremos inserir-los dentro de uma dinâmica que estamos implantando desde janeiro de 2023, que é cada vez mais eficiência, modernização, transparência e eficiência na Assembleia Legislativa. França? Bom dia, presidente. Já vou entrar logo na questão política. Posso, Cintia? Claro, deve. Então, presidente Franzé, bom dia, um prazer tê-lo aqui no Notícias da Boa. E muito se discute já as eleições municipais deste ano, de outubro. E o senhor tem sido muito competente em conquistar apoio, já avisando em 2026. E em alguns municípios, o senhor acaba tendo uma posição disparida no Diretório Municipal do PT. Eu cito o caso especificamente de Oeiras, em que o senhor apoia o doutor Ailton, que é o líder nas pesquisas de intenção de voto. Deve-se filiar ao Solidariedade, mas o PT tem como pré-candidato na cidade o Ícaro Carvalho. Eu gostaria, então, de saber como é que essa questão está dentro do Diretório Estadual. Porque eu conversei recentemente com o presidente João de Deus e há um encontro previsto para esse final de mês do Diretório Estadual, em que será, inclusive, publicada uma resolução sobre esses casos envolvendo as eleições municipais. Há algum estranhamento dentro do PT dessas posições díspares, já que o senhor não é o único? E lá em Oeiras dá até para entender, porque é um nome que também votou em Rafael Fonteles. Mas em Campo Maior, por exemplo, tem petistas que apoiam o prefeito Joãozinho Félix, que votou em Jair Bolsonaro e votou em Silvio Mendes. Como é que está essa questão dentro do Diretório Estadual, presidente? Eu acredito que, pela maturidade do PT, esse debate vai ser um debate muito rico. Porque nós vamos ter que fazer análise conjuntural de cada um dos municípios, de cada uma das situações, França. Aqui, nos reportando ao Eiras, o doutor Ailton votou no governador Rafael Fonteles, votou no presidente Lula. Era o nosso candidato de toda a base, inclusive do PT, onde o PT apontava o nome de Ícaro Carvalho como vice. E, num determinado momento, numa questão regional, uma questão local, houve desentendimento entre os líderes. Mas, de forma nenhuma, o doutor Ailton se reportou a ir para uma oposição ao governador Rafael, e muito menos de ir para uma oposição ao projeto do governo do PT, a nível nacional. Então, ele se manteve aliado, se manteve firme, defende o governo Rafael Fonteles, será prefeito de Oeiras em uma ligação de projetos muito forte, Oeiras e Carnac, e não vê de forma nenhuma a situação de Oeiras ser comparado com outros municípios, como o de Campo Maior, que você acabou de citar. Então, a situação lá de Oeiras é uma situação que aconteceu um desarranjo entre os líderes. Mas, lembrar que o compromisso que nós fizemos com o doutor Ailton está mantido. Nós tínhamos ali, não só eu, mas o deputado Hélio, Isaías, agora o deputado Nerinho se incorporou a esse time. Temos o vice-presidente da Assembleia, Evaldo Gomes. Então, nós já tínhamos esse compromisso de construir uma Oeiras dentro de um novo formato de gestão. E não poderíamos voltar atrás por um desentendimento dos líderes locais, porque o projeto é maior. O projeto é administrar cidades grandes que foram contra a eleição do governador Rafael Fonteles e hoje são contra o projeto do PT a nível nacional e a nível local. Então, o nosso foco é trabalhar para vencer nas grandes cidades, nos grandes municípios, onde se concentram os grandes eleitorados, a quantidade maior de eleitores, para que a gente possa, inclusive, em 2026, ter uma vitória mais expressiva desse projeto que está dando certo no Piauí, conduzido pelo jovem governador Rafael, como também pela reconstrução do Brasil, feita pelo presidente Lula. Franzé, 2026 já começou. Houve uma antecipação, uma clara antecipação da campanha e a gente até verificou isso desde a eleição passada, um interesse muito grande na Câmara Federal. Há uma certa retomada de interesse. Acho que tem muito a ver também com esse apelo que o próprio presidente Lula vem fazendo para que os eleitores votem em candidatos progressistas, para que seja mais... O governo tem dificuldades hoje de lidar com o Congresso. A gente viu ontem a fala do presidente Arthur Lira colocando a faca no pescoço do presidente Lula. E ele tem feito esse pedido, tem feito esse apelo. E o senhor está nessa luta, já com dois anos de antecedência. Aliás, três. Se o senhor começou, acho que o senhor foi o primeiro. Primeiro. Cíntia, eu sempre digo que a eleição de 26 tem a sua base em 24. Sim. Então, nós precisamos estar discutindo 24 para pensar em 26. E tenho colocado isso no fortalecimento das minhas parcerias com a eleição de vereadores e vereadoras, com a eleição de prefeitos e prefeitas. O cenário que sair da eleição de 24 é que vai, de certa forma, colocar a minha candidatura competitiva ou não. Mas a decisão de ser deputado federal é uma questão de uma vontade pessoal. Nós não repetimos o fato de ser secretários. Fomos primeiro na Fazenda, depois fomos à administração. Tivemos o primeiro mandato de deputado estadual, na primeira eleição que concorri. No final do mandato, estava na condição de vice-presidente da Assembleia. E ali era a possibilidade de dirigir a casa. Estou hoje, no segundo mandato, presidindo a Assembleia. E estou tentando fazer a minha missão ser totalmente cumprida. Quer dizer, o senhor não quer disputar a reeleição, né? Não, acho que eu tenho hoje um sentimento de um mandato que levantou bandeiras, que apresentou leis, que fez o debate, que colocou emendas. Bandeiras muito firmes, muito fortes, que eu defendi já na campanha de 2018. Na própria presidência, né? Eu acho que o senhor deu um upgrade na presidência da Assembleia, levando essa experiência de gestão. Isso tem feito muita diferença e é um peso positivo no eventual lançamento de candidatura. É muito difícil você administrar 29 pares que têm o mesmo tamanho que você. Então, são 30 donos, praticamente, do poder legislativo. Ali a gente convive de forma muito harmônica. Eu dizia na minha campanha à presidência que eu iria fazer a Assembleia sem dos deputados e deputadas. E assim nós estamos fazendo. Dividimos o poder dentro das diretorias. As decisões são tomadas coletivamente pela mesa diretora. E as ações de transparência, de modernização, de eficiência que nós falávamos, nós estamos nesse trabalho contínuo para chegar ao final de 2024, com essa missão cumprida. Dizia da necessidade da modernização da Assembleia Legislativa. Era um dos poderes que estavam com atraso na modernização. Nós temos hoje um Tribunal de Justiça funcionando praticamente online, com instalações modernas, a mesma coisa com o Tribunal de Contas, a mesma coisa no processo contínuo do Ministério Público, da Defensoria. E a Assembleia precisava passar por esse processo. Então, fizemos concurso, estamos fazendo as reformas. Ontem entregamos o novo plenarinho. Daqui a 90 dias vamos entregar o novo plenário Valdemar Macedo. Queremos reformar totalmente os gabinetes, fazendo com que eles tenham o aspecto de modernidade, com velocidade de internet, para que a gente possa, inclusive, fazer a possibilidade de votação online, fazer as nossas sessões online também. Nós vivenciamos isso na pandemia, mas depois isso foi esquecido. Eu quero aproveitar a experiência da pandemia e aumentar a produtividade da Assembleia através dos serviços que nós vamos ter pela internet. Presidente, ainda no âmbito de 2026, o senhor tem uma amizade, uma parceria política também com o vice-presidente da Alep, o deputado Evaldo Gomes. Tanto que ele está presente em adesões, em parcerias com vereadores, suplentes da capital, também vereadores e prefeitos em municípios do interior do Piauí. Então, para 2026, há essa possibilidade da sua filiação ao Solidariedade ou isso está descartado? Solidariedade é um partido parceiro do governo e, no caso do deputado Evaldo Gomes, que nós criamos uma relação de amizade muito forte dentro da Assembleia Legislativa, isso é mais marcante ainda de convivência. Nós estamos juntos jantando, almoçando, nós estamos juntos em solenidades, em festas. É um irmão, é um parceiro que a Assembleia Legislativa me concedeu. Mas a minha relação política é com o Partido dos Trabalhadores. Eu me filiei aos 18 anos, não me filiei na fundação porque não tinha idade. E, de lá para cá, tenho construído o Partido dos Trabalhadores dentro da gestão de governo, mas também fora, trabalhando nas instâncias, trabalhando na organização do partido. Então, certamente, serei candidato a deputado federal na base do presidente Lula, na base do governador Rafael Fonteles, mas especialmente na base do meu partido que eu ajudei a criar. Então, todo respeito, todo carinho, quero ver a solidariedade se transformar em um dos maiores partidos do Piauí. E no que eu puder ajudar, irei ajudar, tenho esse compromisso com a solidariedade, especialmente com o deputado Evaldo. Mas, certamente, a minha candidatura será pelo PT. O senhor tem conversado no interior com liderança e tal, exatamente, claramente, já nessa construção para 2026. Mas, o senhor estava respondendo e eu acabei lhe interrompendo. Eu queria entender como que o senhor vai dizer assim, eu serei ou não serei candidato? Qual é a chave? Porque tem as cidades que vai ter determinados prefeitos e vereadores eleitos, e aí o senhor vai decidir a partir disso? Que cidades são essas? Como é que vai ser montada essa decisão? É uma decisão muito delicada, né? Porque você está colocando... Mas o senhor falou que depende do resultado de 2024. E que resultado? O cenário, a conjuntura de 2026 depende de 24 para a minha candidatura ou qualquer candidatura. Para tudo, né? Inclusive a do governador, do presidente. Então, Cíntia, o que eu tenho de decisão é que eu não serei mais candidato a deputado estadual. Essa decisão está tomada no cúmulo pessoal, familiar e já discutindo politicamente. Serei candidato a deputado federal em qualquer das conjunturas que virem acontecer na eleição de 2024. Quero dar a minha parcela de colaboração no debate para um Brasil mais evoluído, para uma sustentabilidade de um projeto de reconstrução que está em andamento, que é esse primeiro retorno do governo Lula, e certamente iremos renová-lo em 2026. Mas eu preciso dar agora a minha parcela para o Brasil. Estar no Congresso Nacional, defendendo recursos e investimentos para o Piauí, mas no debate nacional. Assim como fiz durante o meu primeiro, estou fazendo o segundo mandato como deputado estadual. França? E ainda sobre essa questão, presidente, Fábio Novo, pré-candidato a prefeito do PT em Teresina. Ele está nesse grupo de apoios que o senhor espera para essa pré-candidatura a deputado federal em 2026. Houve no ano passado um grande debate interno no Partido dos Trabalhadores, envolvendo a pré-candidatura à prefeitura de Teresina. Mas com o passar dos meses após a definição, se viu realmente o senhor bem ativo na pré-campanha de Fábio Novo, costurando inclusive adesões e apoios à pré-campanha dele, inclusive de partidos como o Solidariedade, o Partido da Mulher Brasileira, dentre outros que estavam ali no hall de legendas que o apoiavam na sua pré-candidatura. Então, para 2026, há expectativa dessa retribuição de apoio? Primeiro, as coisas primeiras. Nós vamos eleger Fábio Novo no primeiro turno, disso eu não tenho dúvida, pelo andamento da campanha, pelo resultado do crescimento dele nas pesquisas e pelo melhor projeto, pela vontade que o Fábio Novo está de ser prefeito de Teresina. E Teresina precisa de alguém com vontade de administrar, com coragem para fazer as mudanças que Teresina precisa para ser novamente uma cidade que olhe para o futuro e veja horizontes melhores. E nisso eu não tenho dúvida. Fábio está muito determinado, hoje está retornando, está em São Paulo, tentando compreender todo o sistema de transporte coletivo da capital paulista, para que a gente possa trazer inovações, possa melhorar a vida dos teresinenses. Então, primeiro vamos eleger o Fábio. Tenho me dedicado a isso, tenho colocado todo o meu empenho, minhas articulações são em torno dessa vitória no primeiro turno. Não tenho dúvidas que nós venceremos no primeiro turno, isso não é querer estar sendo soberba com essa análise. Mas é pelo que nós estamos acompanhando. Ele tem dialogado com cada bairro, com cada segmento da sociedade, entrando na zona urbana, na zona rural, e tem passado essa mensagem. E essa articulação de governo estadual, governo federal, é o caminho para Teresina se recuperar. Quero aqui fazer uma análise. Imagina um prefeito que não dialogue com o governador Rafael Fonteles, que não tenha espaço de gestão em parcerias com o governo Lula, com a prefeitura que hoje está em uma situação deplorável administrativamente. O que será dos teresinenses? O que será de nós? Então, nós precisamos de alguém que esteja motivado, alguém que esteja com vontade de trabalhar, que tenha determinação e tenha alinhamento com o governador Rafael Fonteles e com o presidente Lula. Ali nós teremos uma bancada federal forte. E nesse sentido, Cíntia, é que eu estou colocando o meu nome. Nós queremos fazer uma grande bancada. O governador Rafael Fonteles fala em eleger 10 deputados federais. E se ele fizer os 10, eu estarei entre um deles. Porque nós precisamos ter uma bancada forte para aportar emendas, para aportar projetos, para aportar recursos. Não só para Teresina, mas para todas as cidades. Esse estado tem crescido de forma, uniforme dentro do olhar do governador Rafael Fonteles. Então, nós queremos, estamos lutando, Francis, para vencer a seleção do primeiro turno. porque a partir do dia 7, nós já queremos estar sentado, colocando dentro de um cronograma o plano de governo do prefeito Fábio Novo para fazer essa cidade se recuperar logo no primeiro dia de gestão. Nós temos que ter muita determinação, já disse para o deputado Fábio Novo. Se preciso for, estarei com ele lá na prefeitura, nem que seja com o Mugarim. Mas, assim, nós vamos juntar todos os esforços, todas as capacidades técnicas e políticas para fazer Teresina se recuperar num rápido espaço de tempo. Não dá mais para esperar. A cidade precisa de um gestor, de uma equipe e de uma ligação direta com o Palácio do Carnac e com o Palácio do Planalto para ver Teresina novamente sonhar com dias melhores. Bom, é isso. Franzé, muito obrigada pela entrevista. Nossa, que meta ousada. O governador Rafael Fonteles quer dobrar a meta, né? Porque 10, toda a bancada, ele quer fechar a bancada só com nomes da base do governo. É uma meta bem ousada para 2026. Ousada para ele e necessária para o presidente Lula. Para o presidente que tem falado muito sobre isso. Eu lembro que na Convenção Nacional do PT lá em Brasília foi um dos momentos em que Lula foi mais enfático, foi esse. Que era preciso trabalhar muito para eleger parlamentares, né? Se nessa primeira eleição foi concentrada na vitória de Lula, é preciso, na opinião dele, na visão dele, fortalecer agora o governo na Câmara Federal e no Senado Federal também. Agora, 10, realmente, vamos ver, né? A capacidade de articulação aí do governador. Ele é uma pessoa determinada. É verdade. Ele tem demonstrado isso nesse primeiro ano de governo. Muitos apostavam que as metas que ele colocava eram metas ousadas e não execuíveis. O que se falar das metas que estão acima do que era esperado. Então, é um governador que tem demonstrado uma habilidade política, já que não é o segmento dele, mas na área de gestão ele está dando show. Isso aí nós não podemos negar e esperamos que a gente possa, através desses avanços trazidos para o povo do Piauí, poder convencer o eleitorado do nosso Estado de que é preciso ter o fortalecimento de uma bancada que esteja muito alinhada com o presidente Lula nesse processo de recuperação do Brasil, na inclusão novamente dos mais pobres no orçamento, na questão de cada um ter a perspectiva de dias melhores, na formação superior de seus filhos, mas acima de tudo na alimentação, poder comer três vezes ao dia, que é o grande objetivo do ministro Elton Dias na pasta que hoje assume e conduz muito bem, como também do presidente Lula. E aqui, a nível de Piauí, nós estamos na Assembleia Legislativa abertos a dialogar com a sociedade civil, mas também muito focados em ajudar esse Estado a se desenvolver, a crescer, a gerar emprego e renda. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estava com saudade de vocês. Pois é. Me chamem sempre. Tá bom. Muito obrigada, o presidente da Assembleia. França, a gente segue aqui com o nosso quadro de política, porque você quer falar sobre essa história do Osmar. Aliás, eu pedi aproveitar que o Franzé está aqui, porque eu conversei com ele no sábado sobre essa história. Conversei com o Osmar e também com o Osmar Alves, que é o pré-candidato a prefeito de União. Ele veio aqui no programa, falou que o governador prometeu a ele uma pesquisa. Ele me reafirmou no sábado, o França, o Osmar, que o governador voltou a prometer a ele a tal pesquisa. Só que a parte do PT já descarta qualquer intervenção. Você queria falar sobre isso, né? Aproveita que o... Eu conversei com o presidente estadual, João de Deus, e ele descartou a possibilidade de uma intervenção em União. Lembrando que o escolhido como pré-candidato foi o vereador Ramiro Saraiva, que tem o apoio do ex-prefeito Zé Barros. E o que o João de Deus disse também é que até o momento não chegou nenhum recurso na estadual sobre essa decisão do PT no município de União. Mas a pesquisa sai, né, Franzé? O governador Rafael tem colocado sempre que o parâmetro primeiro é a pesquisa. E aí, como ele tem mantido esse... essa orientação em cada município, que a base se unifica em torno de quem melhor está nas pesquisas, aconteceu em Teresina. E nós tivemos que acatar, porque a referência maior é quem estivesse à frente nas pesquisas. E eu acredito que a situação de União vai girar também em torno das pesquisas. Nós não podemos falar em intervenção em União. para que intervenção? É uma decisão do diretório que pode ser revista, inclusive, na convenção. Então, o momento mais importante da decisão, não só em União, mas em todos os municípios, vai ser o período das convenções partidárias, onde o partido homologa o nome. Então, o partido não homologou nenhum nome em União. O partido definiu por uma preferência de nome. Mas nós queremos deixar claro que somos favoráveis, acatamos o critério estabelecido pelo governador. Está aqui alguém que está falando que obedeceu o critério. Embora a gente tenha ali feito questionamento, na hora que o partido bateu o martelo, o critério foi respeitado por mim e logo em seguida me incorporei completamente na campanha do deputado Fábio Novo e estou animado em elegê-lo prefeito em primeiro turno. Em União não vai ser diferente, nas outras cidades não vai ser diferente. Nós vamos seguir pela orientação do governador Rafael Fonteles, tendo a primeira base a pesquisa e depois a homologação na convenção. Mas o Zé Barros também disse que fez pesquisa, né? Sem convenção eu acredito que não há decisão nenhuma e muito menos se falar intervenção, Franci. Mas a pesquisa é a pesquisa encomendada pela Secretaria de Governo do Palácio do Carnac que é o que tem sido o parâmetro mais colocado em todos os municípios e tem sido a base da decisão do partido. Tá certo. Agora sim. Obrigada, Franzé. Obrigada, Franci. Obrigada, sim. A gente fica por aqui para vocês um bom dia, mas amanhã a gente volta às sete horas. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri